Cascais elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Esta foi uma das noites mais emocionantes da minha vida, da minha carreira, porque foi em Cascais, no lugar onde eu nasci, onde eu cresci, onde tenho tantas memórias tão boas, onde cresce uma nostalgia gigante. Quando se subiu ao palco e vi Cascais, desta forma, a minha espera para cantar neste palco incrível e idílico, um dos palcos sem dúvida mais bonitos do mundo, porque Cascais é sem dúvida um dos lugares mais bonitos do mundo, foi extremamente arrepiante e eu vou agradecer sempre este convite e é um concerto que eu levo comigo no coração para sempre. Muitas pessoas muito especiais. Tinha a minha família, os meus amigos de infância também, os meus filhos. Cantar em casa tem estes momentos bons, não é? De termos também a nossa família à nossa volta, que nos dá outro apoio. Sentimos-nos mais em casa, mais confiantes. Foi muito bom poder ter a família, poder ver a família no meio do público, dá-nos outra segurança, outra alegria, outra paz de espírito. Foi sem dúvida um grande privilégio ter o Presidente da República na plateia. Eu já o conhecia desde pequenina, porque estudou com o meu pai, mas agora assim com o Presidente da República nunca tinha ainda estado e foi uma honra poder tê-lo aqui também a ouvir-me, porque acho que nunca me tinha ouvido assim profissionalmente, num palco. E também agradecer ao Presidente da Câmara, que eu gosto muito, que também já conhecia muito bem, e agradecer mesmo esta alegria poder ter estado aqui. Também já lhe agradeci pessoalmente, mas realmente vou agradecer-lhe sempre e o Sr. Presidente sabe o quão importante era para mim ter estado aqui. Muito obrigada. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.